O programa Corota na TV voltou ao Eco Marajá e estamos em frente à casa do Solorival, daquele senhorzinho que a gente mostrou aqui, que estava passando por diversas dificuldades. Depois que a nossa matéria foi ao ar, muitas pessoas iam até a casa do Solorival para ajudá-lo. Hoje, na tarde desta segunda-feira, encontramos a equipe da Secretaria de Assistência Social, inclusive o secretário Daniel Souza veio até aqui conversar com o Solorival para saber o que ele precisa. Logo cedo, o secretário veio, conversou com ele e disse que um desejo era ganhar uma mesa com quatro cadeiras. O secretário disse que eu vou lhe dar uma mesa. Além da mesa, ele ganhou cestas básicas e também está sendo, no exato momento, assistido pela equipe da Secretaria de Assistência Social, de psicólogos e também a secretaria está vendo como pode ajudar esse senhor que mora sozinho aqui no Eco Marajá. Viemos, assistimos a publicação nas redes sociais e a gente ficou preocupado e o Solorival tinha um sonho de ter um conjunto de cadeiras com mesa e nós, claro, com o apoio que nossos amigos têm nos apoiado, nós viemos aqui realizar o sonho do Solorival. Além da mesa, com as cadeiras, nós também trouxemos cesta básica, vamos fazer todo o acompanhamento com o psicólogo, assistente social. Essa é a preocupação do nosso prefeito, Luiz Amorvela Filho, sempre com as pessoas que realmente precisam de atenção. É um caso que chama atenção, não é isso? Com certeza, são vários casos que a gente tem ajudado assim quando a gente pode, né? E o caso do Solorival nos comoveu, né? Como toda a sociedade de Coratá. Então nós estamos aqui, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que realmente merece todo o carinho e atenção, tá certo? Então nós estamos aqui para acompanhar, meu amigo. Seu Solorival, e as coisas estão melhorando agora para o senhor, né? Estão melhorando para mim, graças a Deus que está indo, porque está ficando bom demais. O que o senhor diz das doações que as pessoas estão vindo aqui deixar para o senhor, desse apoio? Está bom demais. Agradece todo mundo? Agradece todo mundo, está me ajudando. Já teve ruim para mim, mas está bom. Estou feliz agora? Estou feliz agora, com todo mundo, satisfeito. O senhor ganhou uma televisão para nos assistir agora, né? Agradei. Agradei. Nada que paga o carinho e o respeito que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Então o carinho do Solorival está aqui o tempo todo abraçado comigo, na hora que eu trouxe a mesa, com as cadeiras, ele abraçou aquele abraço realmente verdadeiro. E é isso que a gente fica realmente satisfeito e feliz, é em ajudar as pessoas que realmente precisam. E aí E aí E aí E aí Obrigado.